E foi instalada hoje aqui em Brasília a comissão que vai julgar recursos para os pedidos previstos na lei de acesso à informação. Um balanço divulgado pela Controladoria Geral da União mostra que desde maio deste ano, quando a lei entrou em vigor, foram mais de 36 mil demandas, das quais quase 34 mil foram respondidas. Os demais pedidos ainda se encontram no prazo legal para a resposta. A Superintendência de Seguros Privados responde pelo maior número de pedidos. Na sequência, está o INSS.